Um ano, uma Olimpíada, um jogo, um desenho todo de equipe que foi maravilhoso, né? Bom, primeiro a gente tem esse telão aqui maravilhoso, cheio de recordação, um pedaço, um pouquinho da sua vida tá todo aqui, né? E eu queria que você explicasse pra gente, Tandi, a importância desse título de 1992, que mudou o antes e o depois. Primeira medalha de ouro em esporte coletivo do Brasil, né? O Brasil também passava um momento difícil, politicamente, impeachment no Collor. O futebol tinha vencido em 1970, de 1970 até 92, não tínhamos nenhum título, fora o pan-americano do basquete. O basquete em 87, a gente falou com os caras aqui em Indianápolis. Ali, a nível mundial e olímpico, nunca tinha existido. Nós éramos meninos, 22 anos, 19 negrão, Zé Roberto com 38 anos apenas, e a gente aparece, não éramos favoritos. Não, a média era de 25 anos dessa seleção. E numa competição, um mês antes, Zeca, já estávamos eliminados aqui pros cubanos. E aí vencemos eles duas partidas aqui e começamos a acreditar no potencial dos meninos. E aí, jovens unidos, ninguém segura. E foi o que aconteceu. Era uma seleção muito bem treinada. Agora, tem uma superstição do Zé Roberto Guimarães que você conta que é maravilhoso, né? O Zé era o técnico. O Zé foi a cueca, né? É verdade isso. Ele fica bravo, mas é verdade, ele não trocava a cueca. E eu embarquei nessa também. Você entrou também? O meu era a barba. Eu falei, ih, a barba nós ganhamos naquele primeiro jogo. Ou seja, o atleta vai ficando louco numa Olimpíada, cheio de superstição. Aí você olha pra árvore e fala assim, gente, eu tenho que tocar na árvore, senão a gente vai perder. Aí você vai. É uma loucura. Você começa a viver com isso todos os dias. O Pampa desenhava uma boneca. O Pampa desenhava uma boneca na cidade. O Zé usava a mesma cueca e ele ia barba. Exato. É uma loucura. Esse foi o segredo da medalha de hoje. Ô, Glenda, você falou do passado, de vocês juntos no estúdio, no programa esportivo, no esporte espetacular. Tá ali, ó, registrado. Isso é uma foto de estúdio, de divulgação. Foto de estúdio do esporte espetacular, quando ele veio, se tornou apresentador de um filme. Agora, do lado dessa foto, muita gente tá se perguntando, o que é que tem um carro ali? O que é que tem aquele carrinho ali? Por que é que esse carro está nesse mosaico pra celebrar essa trajetória do tênis? Esse carro aí, eu não sei. Mas assim, tinha um carro na minha família, que se chamava, até que a morte nos separe, que meu pai não arrumava ele de jeito nenhum. Era do teu pai? Era do meu pai. E o banco começou a corroer e ele não arrumava, e o banco ficou torto. E os três filhos atrás. E quando ia passar na poça, ele falava, olha a poça. Aí os três filhos se jogavam pro canto, tinha, assim, lama no carro inteiro. Essa é a história do nosso carro, assim, desde pequena. Muito bom.